Deusa de marrom Eu já falei que te quero Não tenho leconha Vamos embora Vamos embora Agora sim, eu ouvi Ou pode requebrar fazendo assim Requebrar, requebrar, requebrar assim Yeah Machucar, machucar Faça o que quiser É vocês Amor Faça o que quiser Mas eu não vou te esquecer Eu quero você Amor Requebrar, requebrar, requebrar assim Oh, todo mundo quer Seu Texas Maravilha Maravilha Sin真 nov Requebrar, requebrar, requebrar assim Pode enrolar Pode enrolar Bande de mim Requebrar, requebrar Requebrar Si Pode enrolar Pode enrolar Mãe Speed Começam Mas eu vou te deixar Tchau Boa 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 O Mário Chocolate O Mário Chocolate O Mário Chocolate O Mário Chocolate Jean-Lucas! Esther Torpado! Esther Torpado, tá achando ele, tá achando ele! Pedro Riz, que é doido! Catatista! Bora, querida! Bora, querida! A senhora! Ainda foi a honra! É idosa, idosa tem que ser mais tranquilo! Bora, idosa! Rafael Colatti! Palma aí, gente! Acabou o final, hein? E o nosso menino lá... Priscila Maiara! A cereja do bolo! Só esse finalzinho, só esse finalzinho aí, tá gravando! Ei!